A mesa de honra foi composta por quatro mulheres, a atual presidente da casa e primeira mulher da história a assumir a presidência da Câmara de Humoarama, a professora Maria Ornelas, a secretária do Legislativo, professora Ana Novaes, a primeira-dama, Maria Dulce Barreiros Pozobon, e a delegada da Delegacia da Mulher de Humoarama, doutora Isabelle Freitas. Em seguida, foram conduzidas até os seus respectivos lugares, preparados bem ao centro da Casa de Leis, as dez mulheres homenageadas da noite. Após a recepção, Maria Ornelas fez uma breve fala, que relembrou o sentido do Dia Internacional da Mulher, data marcada pela luta principalmente por melhores condições no mercado de trabalho. O objetivo principal deste evento é lembrar as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres e homenagear a mulher humoramense. Nesta data que antecede o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, conforme sabiamente foi adotado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, Nesta data, Dia Internacional da Mulher, instituída em 1910, durante uma conferência na Dinamarca, como forma de homenagear 129 operárias, que em 8 de março de 1857, lutando por seus direitos, sucumbiram ante o arbítrio e o fogo numa fábrica têxtil em Nova York, nos Estados Unidos. Logo após a fala da presidente da Casa, um a um, os vereadores tomaram a bancada. Cada um deles contou a história de uma das homenageadas e explicou por que ela foi escolhida para receber a honraria. Ana Novaes falou de Márcia Tiago de Sá, diretora da Escola do Jardim Birigui. Deib Sobittencourt homenageou Maria Cândida Vaz da Costa, esposa de pastor evangélico já falecido. Jones Vivi falou de Silvia Vendrami, presidente do grupo Mulheres que Multiplicam. Júnior Seranto homenageou Carmen Lúcia Mariucci. Marcelo Nelly, Maria Clorizan Ferrari, secretária de Educação. Maria Ornelas honrou Sebastiana Ruiz, presidente da APP Sindicato. Matheus Barreto, adutora Márcia Andrade Gomes, juiz eleitoral. Nilton Soares homenageou a empresária Cacilda Poli Cassiano. Noel Dupão, Ana Polakini, presidente da SAAL. E Ronaldo Cruz Machado, a irmã macio de Fátima Bertolini. Filho de uma das mulheres escolhidas, este empresário fala da felicidade em saber que a mãe, que para ele é um exemplo de superação e de mulher, foi lembrada pelas autoridades. A vida toda da minha mãe foi uma história muito bonita, sabe? Ela como esposa de pastor, meu pai, pastor Alcivas da Costa, que faleceu. E, na verdade, sempre homenageado era sempre ele, né? O pastor muito conhecido e sempre homenagem era para ele. E agora ela está sendo homenageada e eu vendo no rosto dela, assim, a ansiedade dela até nos deixa felizes, na verdade. E é uma oportunidade maravilhosa para ela e para nós, os filhos também. Muito legal. O que você diria a respeito do exemplo que a sua mãe passou para você durante a sua vida? Um exemplo de mulher. Nossa, foi algo excepcional. Minha mãe foi uma pessoa, desde a criação dos filhos, o trabalho que ela fez junto ao meu pai, para a nossa criação, é algo espetacular. Eu poderia citar, posso, vou citar, provérbios 31 e 10. Está escrito, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede muito de rubis. Essa é a minha mamãe, querida, maravilhosa, um caráter elevado, excepcional. Mais que merecida a homenagem. Muito merecida, muito merecida. Nessa idade que ela está já, com 76, para ela é algo, para nós também é algo maravilhoso, muito bom. Para acompanhar a sessão solene, a plenária da Casa de Leis ficou lotada. A maioria do público foi composto por mulheres. A empresária Maria Augusta foi uma delas, que tirou a noite para prestigiar a solenidade. Ela fala sobre as dificuldades que enfrentou no decorrer de sua vida e incentiva as mulheres a seguirem em frente. Eu acredito que já está bem avançado o espaço da mulher na sociedade. E eu acredito também que ela vai conseguir muito mais. Porque as mulheres estão desenvolvendo dia por dia, é no trabalho, é na casa. Porque a mulher, ela é esposa, ela é mãe, depois ela é vó, ela é tia, é dona de casa, trabalha. Ela consegue fazer todo esse trabalho ao mesmo tempo. Eu mesma fui uma dessas, sabe? Mesmo enfrentando uma dificuldade de vida. Eu falo que a mulher conquista o espaço que ela quiser. Desde que ela não leve com ela coisas do passado, tristeza que acarreta a vida dela, que começa a deixar ela triste. Não, esqueça. Leite derramado, derramou. Eu fui uma dessas que não tinha nada, né? Nem assim, não tinha uma profissão. Mesmo separado, eu consegui minha profissão, consegui me realizar e não deixei os meus filhos abandonados. Cuidei de tudo isso. Eu falo mesmo, e através de mim, eu vejo muitas mulheres que seguem o mesmo ritmo. Isso eu acho muito maravilhoso para as mulheres. Eu digo, gente, a coisa mais linda do mundo é ser mulher. E eu parabenizo todas as mulheres por essa data, por esse mês maravilhoso. E porque as mulheres merecem, elas conseguem. Se elas quiserem, elas conseguem.